Olá a todos os professores e professoras. Bem-vindos a mais uma webinar do canal do professor. Hoje, em Culture, nas aulas de histórias técnicas do D.B. Homer e o Juvenal. Olá, professores. Angélica, seja muito bem-vindo. Uma proposta de utilização, também técnica do D.D.C., apesar de entendendo a interdisciplinaridade, a partir, trazendo, não é, dentro da disciplina de história, trabalhar a frente, e no caso da disciplina de arte. A questão mais é que ela transcende, extrapola a questão de memória, a relação, a ideia do espectador mudando o objeto artístico. Então, como que essa experiência acontece? Ela não é mais só da memória ligada à história, mas a questão de uma arte efêmera, né? A gente sabe que tem muitas instalações e museus que elas acontecem só naquele determinado lugar. E é essa questão relacional que a gente vai trazer dentro do componente de arte. E, além dessas questões relacionadas aos componentes curriculares, às disciplinas escolares, é importante lembrar que a gente sempre estabelece um diálogo com a base nacional como um curricular. Então, transitando nos componentes e nos temas que nós vamos propor hoje, é possível discutir essas competências, o conhecimento científico, o pensamento crítico, criativo. Claro, no caso de arte isso é bem óbvio, aliás, em todas as áreas, mas no caso de arte eu acho que talvez é mais expressivo. E uma coisa que a gente olha para essas competências, né? E tem alguma dificuldade de entender como colocar isso em prática, mas esses exemplos que a gente vem mostrando, é orgânica dentro da disciplina. Ah, a sua aula, o professor sempre está presente, mas que agora a gente está colocando em evidência. É, acho que é bem importante se alientar isso, porque acontece a mesma coisa com os descritores, mas, mas os escritores de história, hoje eu elenquei escritores bem específicos que tratam elas, né? Porque o aluno está vindo, dando conhecimento histórico, e hoje, né? Que a gente propõe dessa, dando os outros componentes e disciplinas. E daí, nesse momento, assim, eu elenquei três que eu achei que seriam pertinentes, né? Ao recorte que nós estamos fazendo. Um está ligado da antiguidade clássica, né? Então, esse diálogo entre o contexto histórico e as práticas artísticas. Aí, o outro está ligado à filosofia, né? Analisar a arte como forma de conhecimento, que já vai estar articulado àquela competência que a gente fala no início, do conhecimento da arte, ela não ser apenas ligada a uma estesia, a ideia do prazer, de fluir, mas você vê toda a arte como uma construção de saberes próprios. E a outra que eu coloquei foi um descritor de língua portuguesa. Interpretar textos com o auxílio de material gráfico de versos. Essa ideia é... Como a arte, dentro da base, ela está vista como linguagem, então, a gente entende as diversas linguagens artísticas como uma espécie de textualidades, com seus códigos próprios. Então, ler uma imagem, ler uma música, entraria nesse que se aproxima da língua portuguesa. Aqui eu trouxe, de forma gráfica, quais elementos estão dentro do museu. Então, aqui a gente vai falar não do museu em si, mas da apreciação em obras artísticas que estão alocadas em museus reais. A gente já vai chegar nessa classificação. Então, a gente tem alguns conceitos que circulam, que é o patrimônio, a ideia da arte, a memória e a história. Então, quando o estudante percebe uma obra artística, ela tem, sim, um contexto de produção. Ela vai se tornar patrimônio a partir da leitura que a humanidade faz dela a posteriori. Ela tem uma concepção artística, que a Angélica vai se debruçar sobre esse tema, nos exemplos que nós trouxemos. Ela está envolvida no aspecto de memória, que não é a mesma coisa que história, embora elas tenham um diálogo. Então, por isso, não vale a pena a gente perder de vista esses elementos. Eu gostaria de lembrar que eu vou indicar aqui um trabalho da professora Silvânia Rudeck, é uma professora de história aqui de Curitiba, e ela tem um trabalho muito, muito interessante sobre educação histórica e os museus virtuais. É um trabalho de 2016, eu coloquei errado aqui, 2019. Esse trabalho da professora Silvânia, ela explica muito bem como se dá essa relação história e memória, lugares da memória, patrimônio e como o professor pode encaminhar um trabalho para desenvolver educação histórica. Então, vale a pena esse trabalho, que fica aqui como dica, o trabalho da professora Silvânia, de 2016, que se chama Exploração dos Museus Virtuais como Recurso Metodológico para o Ensino de História. E é uma professora da rede, né? Sim. Então, ela tem uma proximidade, tem já essa vivência, então não é um trabalho que vai ficar muito aquém do que a gente trabalha no nosso cotidiano na escola, nas nossas práticas. Isso, vale a pena conferir. Aqui, eu elenquei algumas áreas do conhecimento que estão presentes na base nacional. Por quê? Porque eu acho que articulá-las dentro de todo momento que você está programando ali as suas aulas de arte é muito importante. Nós, se vocês observarem ali, a gente vai voltar até lá para os conceitos que a Ana May Barbosa colocava, que era lá na base triangular, que era a ideia do aluno vivenciar, dele fruir aquela arte, e daí até a prática dele. Só que aqui, o que vai acontecer? Dentro da BNCC, a gente vai aprofundar. Então, é olhar a arte num âmbito mais completo, que seria o quê? Você vai olhar no campo da criação, mas você também vai ter a questão da crítica, aí você vai partir para a expressão, quando você for para a prática, aí a gente tem a fruição, a fruição que não é uma fruição apenas sensível, conectada à estesia, mas uma fruição contextualizada, a fruição que vai gerar a reflexão. Então, voltando à atividade que está relacionada à questão da realidade virtual, porque a gente está num momento que, enfim, é impossível transitar pelos museus, a gente tem três elementos que caracterizam, então, o que a gente chama de realidade virtual, que é a imersão, a interação e o envolvimento. Então, são esses elementos que vão nos informar o que significa a realidade virtual. E, como eu havia mencionado, a gente vai trabalhar com, como o Fábio mencionou no início, a gente vai trabalhar com a ferramenta Google Arts and Culture, mas, dentro dessas categorias de museus, a gente pode entendê-lo como um museu virtual, porque ele vai tomar vários elementos e ele cria também coleções. Então, ele não é nem um museu presencial, nem não presencial, eu acho que, no limite, ele é virtual, acho que ele dialoga entre essas duas categorias. Sim, porque, na verdade, é o que eles vão chamar de museu tradicional, que vai entrar uma diversidade de museus, e ali na categoria também do museu presencial, que é esse museu que a gente faz a visita física, e que ele pode ser um museu artístico, um museu de ciências, então, com uma variedade de temas. E daí nós temos ali também o museu não presencial. O museu não presencial, ele estaria como se fosse fazendo uma conexão entre o museu tradicional e esse museu virtual, porque, se a gente observar, quase todos os museus, eu acredito, que tenham alguma página na internet. Então, eles não necessariamente apresentam a virtualidade para que você faça um passeio por esse museu, mas eles colocam uma extensão dele para dentro da rede, para dentro do lugar virtual, que seriam informações, quais seriam as exposições que estão ali. Isso é algo que é muito comum, mas existem exposições que são, hoje em dia, totalmente virtuais. E, no caso do Google Arts, ali, o que eles fizeram? Eles colocaram vários museus e criaram um grande campo para que você possa fazer essa visitação. Como a gente já tinha também, já tem mencionado e insistido um pouco nessa questão da mediação cultural, desculpe, nessa mediação que ela é feita no campo digital, ela não é feita de maneira analógica, não é de maneira física. E aí a gente vai ter que tomar certos cuidados como isso vai também acarretar em mudanças na forma de acionar essas habilidades cognitivas. Então, a gente vai ter, talvez, uma outra possibilidade de formar essas trilhas, de ter essa percepção. De repente, você vai no museu, você vai ter uma visita guiada, você já tem ali uma exposição que foi elaborada por um curador que tinha certo objetivo. Então, todas essas configurações do museu tradicional, do campo analógico e físico, elas são remodeladas, elas são trabalhadas numa outra percepção a partir do espaço virtual digital. Aqui eu coloquei essa citação porque eu acho que ela é interessante ligada à arte, porque aquilo que eu apresentei no início, a arte vem num âmbito, num caminho histórico dela que ela depende muito do espectador. Então, ela se torna viva a partir da relação com o espectador ali dentro. e na questão desses museus virtuais, ela se torna presente, esse acervo ali, à medida que o estudante, que nós, que qualquer pessoa, faça o acesso ali dentro, porque ela está lá dentro da rede, mas ela só aparece, ela só se torna viva. a partir desta relação. E é isso que eu trago, mais ou menos, na ideia dessa citação. Uma coisa muito interessante que eu queria colocar é que quando o professor ou professora trabalhar com a questão das visitas guiadas, dos museus virtuais, é nunca colocar para o aluno se imagine nesse lugar, nossa, pense como é estar lá. Não. O que a gente tem que visualizar é que são passeios totalmente diferentes. Cada um tem as suas peculiaridades e um não retira a necessidade do outro. Por exemplo, eu fiz a visita ali pelo museu virtual, mas isso tem que se estender também aos passeios físicos. Então, cada um vai ter as suas peculiaridades. A professora Luciane enviou uma mensagem aqui no chat que eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho, que é que a gente tem muitos alunos na rede, muitos estudantes que não conhecem os próprios museus físicos. Então, isso pode ser uma ponte, pode ser um caminho para instigar essa vontade e ter acesso. Claro que a gente sabe que em algumas cidades isso é mais fácil, em algumas cidades isso é um pouco mais complicado, mas é a realidade, sim, de alguns estudantes. Então, isso pode... Muitas cidades vão ter, talvez, um museu da cidade, um museu local da memória, mas não vai ter exposições artísticas. Então, a ideia, que até mais para frente, mas eu já vou falar agora, que a gente traz até da questão do capital cultural, da visão que o Burdia tem, porque a escola vai ter esse papel de estimular o estudante a conhecer, a adquirir esse capital cultural e, a partir disso, ele se tornar também um visitante desses museus físicos, do aluno que às vezes está no interior, de vir para uma cidade de Curitiba e não ir só ao shopping, mas de ter a curiosidade de fazer uma visita no museu, de entrar nesse mundo da cultura e consumir isso também. Bem, agora a gente vai passar para a parte específica da atividade proposta, porque, claro, que a gente faz esses debates, lembrando sempre que é uma sugestão, que, colocando a sugestão, o professor pode ver a viabilidade de fazer essa atividade, enfim, reconfigurá-la à sua maneira. Sobre o Google Arts and Culture, ele foi inicialmente chamado de Google Arts Project, e, com a tecnologia Google Street View, passou a organizar, a oferecer essas visitas, enfim, pelas galerias do mundo. Então, as pessoas podem caminhar, transitar por lugares com uma resolução boa dessas obras, aproximar, dar o zoom, que eu acho que daí entra toda a questão da apreciação que a Angélica mencionou no início, sobre, enfim... É, de como vai caminhar essa fruição mesmo, quando você vai... Como que vai ser esse teu passeio pelo museu, né? Como que você vai fruir aquilo? Você vai se sensibilizar? Você vai tentar fazer... Essas são coisas que são imediatas, já, nossa, né? Nós vamos estar sempre relacionando com o nosso repertório, e o professor vai estar mediando para que a gente tenha um embasamento de um conhecimento científico, né? Sobre o que vai estar sendo proposto ali nesse passeio. Essa é a carinha do Google Arts and Culture. A gente tem ali alguns temas, né? Ele vai aparecer sempre em inglês. Obrigada. Ele vai aparecer sempre em inglês e vai ter a opção da tradução imediata do Google, né? Então, aqui, a gente fez um print. Nós fizemos uma sala de aula teste, né? No Google Classroom. E ali tem uma indicação de uma atividade. Qual que seria o recorte que a gente fez? A nossa proposta é criar uma visita guiada, pensando ali no conteúdo de antiguidade clássica e transitando pelos conhecimentos históricos e pelos conhecimentos artísticos. Então, o aluno receberia essa atividade, ele clica ali e daí vai abrir um PDF, que seria um mapa. O que a gente fez, principalmente pensando que é sexto ano, é uma espécie de uma gamificação desse passeio. Ao invés de só colocar os links das salas, das exposições ou dos museus que a gente gostaria que ele fizesse essa visita, nós criamos um mapinha para que ele fosse passeando para deixar mais estimulante essa ideia dessa jornada pelo museu. A ideia é o quê? Que ele entre ali dentro, faça esse passeio guiado, mas nada vai impedir de que em algum momento ele vá se interessando por outras coisas e extrapole essa rota que a gente está colocando. A rota que a gente está colocando é para que ele chegue no objetivo da aula que a gente está propondo, mas passeando por lá ele vai estar instigado a ver milhares de coisas que a plataforma está proporcionando. E como a gente estava pensando em sexto ano, essa é a carinha do mapinha. Então, a arte foi por conta da Angélica, obviamente. Vamos abrir aqui, então, aqui. Olha aqui o PDF. Isso. Nós fizemos, então, aqui esse mapinha, né? Quando o aluno clicar lá, ele vai abrir esse PDF, né? Seria essa a ideia. E daí tem a indicação de como ele iria. Aí foi feito o quê? Nós linkamos no X o local que ele iria lá para fazer a visitação e daí ele vai ser direcionado para os museus que nós fizemos a escolha, né? Nós fomos as curadoras daí dessa exposição, na verdade, para eles. Então, o primeiro, ele vai entrar no museu lá, a Acrópole, vai fazer uma visitação, vai ver algumas esculturas. Aí, em seguida, diz para ele partir para outra jornada, que seria ali ver a questão da cerâmica grega. e depois ele vai para um teatro no Epidauro. E nós daí construímos o quê? Além das orientações, algumas questões para que ele, quando ele fizer essa visitação, o estudante, ele vai direcionando o olhar dele para algumas coisas. E caso ele chegue aqui na questão e não lembre, ele vai retornar a esse passeio. Esse é o primeiro ponto lá do mapinha que ele vai observar. Então, ele vai ter a cara do Museu Acrópole da Grécia. E aqui que eu mencionei, traduzir com o Google, então, permite que ele consiga ver na sua língua, que é o português. Para pegar tranquilamente. Ali, o cantinho do lado direito, aquele iconezinho aqui que é o Google Street View, que ele entra para fazer a análise de pertinho. E essa é a obra em questão que ele vai analisar no primeiro momento. É uma obra do arquiteto, do escultor Fídias, grego, e que ele está inserido num contexto do século de Péricles. Para a história, é muito significativa esse período da Antiguidade Clássica, um período de apogeu na cidade de Atenas, a democracia. Então, os atenienses buscam mostrar o seu poderio, as suas glórias, as suas conquistas, ali entre as outras cidades e estados gregas. Então, é um momento que está ali expresso, então, a narrativa em forma de arte. Sim. E como que essas relações históricas, elas refletem na produção artística? Porque as obras, elas vão ser sempre resultados, do que o momento histórico delas vai estar vivendo, tanto na parte tecnológica, que vai limitar ou que vai redimensionar os trabalhos, como também, na contemporaneidade, a gente coloca esse olhar ressignificado dessas obras a partir de um repertório que foi construído também ao longo da história. Eu acho que isso é bem importante salientar, porque é a perspectiva, a visão que cada disciplina tem. Então, é o mesmo, acho que é essa ideia da interdisciplinaridade que a gente traz aqui, que é muito rica, que é a arte tem um olhar sobre essa obra e a história tem uma outra percepção, mas que elas dialogam e elas, uma se enriquece, o aluno vai ter uma visão muito ampla de uma obra e entender o contexto dela. Muitas vezes, o professor de história usa obras de arte, eu vou citar o exemplo de canções, que ele usa muito, música popular brasileira, e talvez não explore o lado artístico algumas vezes das canções. Então, é claro, é um desafio maior aqui que a gente propõe, é sair um pouco do lugar comum, a gente não consegue usar de maneira cotidiana trazer uma obra dessa, mas agora, nesse contexto que a gente vive, é algo que está mais tranquilo, mais fácil. Aqui é o segundo ponto, no Museu Arqueológico de Ferrara, que seria olhando ali mais a questão das cerâmicas, né? As ânforas, e as ânforas, eu fui investigar um pouco mais sobre elas, porque não é minha área de atuação, antiguidade clássica, como professor de história, como historiadora, mas eu descobri que as ânforas, elas têm um campo tão significativo de pesquisa que existe uma proposta de anforologia, ou seja, uma ciência específica para discutir qual a importância desse elemento para a cultura grega. E a relação das pessoas, né? Que entra nesse campo até da antropologia com esses materiais e com esses objetos, né? Qual é o significado que a sociedade colocava na época em relação à utilização até depois que ela se transforma em objeto até decorativo e qual que é a nossa relação com esses objetos hoje em dia, que daí vai entrar no campo da história e também na nossa análise estética para compreender como que era a arte nesse período, né? É porque para o estudante do sexto ano, pensa, né? Ele vai olhar isso e fala, nossa, mas é bonito. Então, os gregos pensavam como objeto decorativo. Por quê? Porque eles estão imersos em concepções estéticas nossas, contemporâneas, né? Daí, no caso de história, acho bem bacana isso que você ressaltou sobre como que as pessoas viam, né? Que esse é o pressuposto do que é cultura, é o significado dado na ação dos sujeitos. Então, os sujeitos ali gregos da antiguidade, qual era o valor dado para isso? Qual que era o sentido dessas obras? Elas tinham valor prático, mas também simbólico? Enfim, eram obras de arte ou eram objetos de utensílio? Então, esses vasos recipientes, né? Que alguns pesquisadores chamam assim as ânforas, elas têm uma riqueza muito grande para ser analisadas. E, por fim, o último ponto da visita. Que seria ali mais, não seria o museu físico, mas o museu que seria, entre aspas, o céu aberto, que a gente falaria, né? E esse é um... São as ruínas, não dá para dizer, porque ele está muito bem conservado, né? É um sítio arqueológico que é considerado patrimônio mundial da humanidade. E também, né? Fazendo uma investigação mais aprofundada disso, as pessoas hoje vão lá e vão ter uma experiência com aquele monumento, que é uma experiência de memória, de história, de tradição, enfim, né? Até porque a gente sabe que a Antiguidade Clássica, ela tem, ela ofereceu muito para a contemporaneidade, a nossa referência cultural, política, enfim, ela vem do Ocidente, vem da gregos e romanos, então ela tem uma experiência X hoje, né? No ano passado, ela tinha uma outra proposta. Sim. Então, o professor de arte pode explorar muito bem nessa questão aqui do teatro, né? Sim. Que é, entre várias contribuições do legado grego, a gente tem a concepção, enfim, o teatro, né? Me lembra muito aquela máscara do trajeto e comédia. O surgimento, seria, né? O surgimento de um teatro mais próximo do que a gente tem na contemporaneidade, né? Na verdade, desde o século, fim do século XIX, início do século XX. Aí, acho que dá até para passar, nós fizemos uma espécie de um esboço do que seria um planejamento, né? O que seria um plano de aula que envolveria esses dois componentes, né? Ali de arte e de história. E ele vai casar porque no sexto ano nós temos a presença da Antiguidade Clássica dentro da história e temos dentro da arte. Se o professor pegar até o livro didático de arte, lá por toda parte, ele vai visualizar que começa a se falar desses espaços cênicos do circo na origem, né? E tudo isso vai voltar para a cultura grega. Ele vai até ter ali algum momento que vai apresentar essas cerâmicas também. Então, vai ter um diálogo com esse conteúdo que já está permeando ali a disciplina e que ele se amplia aí com essa visão histórica. É, que é possível trabalhar dessa maneira no contexto não remoto, ou seja, no contexto presencial, que eu acho que é bem importante no momento que a gente vive é uma proposta, mas que a interdisciplinaridade ela deve ocorrer e a gente trabalhou aqui nesse plano de aula que está exposto com os objetivos de aprendizagem paranaense que estão no nosso referencial curricular e a gente trouxe aqui umas palavras-chave que eu acho que é importante também não perder de vista alguns conceitos que são trabalhados, a ideia da experiência que eu acho que tanto para a arte quanto para a história, memória, história, patrimônio. O conceito de patrimônio material e imaterial ele está intimamente ligado nas duas disciplinas. Então, ali, nesses exemplos a gente trabalha e discute esses conceitos. E ali, eu até vou voltar aqui um pouquinho só para bater um pouquinho na questão dos objetos de conhecimento que foram estabelecidos na linha arte são colocados ali na verdade a unidade temática que eu fiz o recorte é a das artes visuais e foi articulado quase todos os objetos de conhecimento das artes visuais porque é isso que o professor tem que ter um entendimento ele vai chegar num objetivo de aprendizagem que seja ali, por exemplo, pesquisar e apreciar ele analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas. Então, para eu chegar nesse objetivo o que eu posso mover? Eu posso mover esse conteúdo da antiguidade clássica com um diálogo com as criações contemporâneas. Eu já estou alcançando esse objetivo de aprendizagem e eu estou articulando ali os contextos e as práticas porque eu estou fazendo essa relação histórica eu vou estar falando dos elementos da linguagem porque eu vou fazer análise dessas esculturas dessas cerâmicas ali vou falar das materialidades porque eu vou saber do que foi feito quais materiais eles utilizaram quais eram os suportes também os processos de criação que vão entrar tanto nos processos de criação da época tanto se eu for colocar uma atividade prática sobre isso e os sistemas de sistemas ali da linguagem que vai dizer como que eram as categorias de artistas de artesão como que era a circulação da arte e até mesmo como que era o financiamento da arte na época falando nisso eu fui pesquisar sobre as ânforas porque eu achei assim fascinante eu acho que isso também é legal porque a gente além de ser professora exerce a questão de pesquisadora ali quando você acha um tema bacana e que é estimulante que algumas ânforas eram assinadas então elas circulavam como obras de arte também isso para mim foi uma coisa assim bem impactante porque a gente entendeu um pouco o que é realmente o que se configura como arte enfim porque a gente tem uma questão de autoria muito forte no renascimento e como isso também já estava ali dando apontamentos em civilizações mais antigas você já tinha uma figura de um artista mesmo sim e isso no caso do historiador como que ele olha ele olha como rupturas como permanências enfim a gente já toma com outras categorias mas eu abri aqui o chat para também agradecer alguns elogios que os nossos colegas estão tecendo que eu acho que é bem importante professora Juliana obrigada por estar assistindo a gente também falando da importância de discussão como essa até porque a gente está no momento de aulas remotas a professora Luciane também comentou que talvez o uso dessa tecnologia seja até mais estimulante para o estudante e é muito rico porque ele pode entrar ali no museu e no caso além disso no caso de história a gente tem ali algumas coleções que o Google organiza com personagens históricos também então o Google Arts and Culture ele tem assim muitas possibilidades acho que vale a pena ser explorado sim a gente fez um recorte mas até mesmo essa atividade que nós fizemos que seria esse mapa ele pode se estender para outras disciplinas né você pode ir para um museu de ciências naturais e fazer essa articulação com o componente de ciências então você pode envolver é uma atividade aberta né depende muito do olhar do professor e o que ele quiser desenvolver e o que acho que é importante a gente colocar a visita virtual ela é muito importante mas que a gente possa em algum momento estimular nossos alunos ou se a gente tiver a oportunidade de fazer também as visitas nos museus presenciais a professora Joenara ela pediu para que a gente falasse um pouco mais como foi feito o mapa com o link né o mapa foi feito assim eu montei ele numa plataforma que se chama Canva é uma plataforma gratuita então assim é bem tranquilo de qualquer professor ter acesso você não precisa ser designer nem nada disso eu acho que existe uma variedade de maneiras que você pode montá-la né essa foi a minha escolha porque é uma plataforma que eu já conheço e que eu acho ela muito fácil muito intuitiva então eu abri peguei um fundo ali que já era de mapa e colei algumas daí você faz a busca lá em objetos e vai escolhendo como que você quer montar então assim tudo que tem aqui eu tirei lá da plataforma e o link tem também um site que se chama escape pdf que foi a maneira que pelo menos eu encontrei ali você transforma você faz lá no canva ele tem a opção para você baixar em pdf e daí você entra nesse escape pdf e daí você consegue linkar o que você quiser as imagens então por isso que a gente consegue deixar ali a mãozinha então e é uma coisa que assim em uma hora você consegue fazer o serviço maior seria fazer essa curadoria montar esse plano mas aqui esse mapa ele está bem tranquilo e a gente pode deixar disponível ou acrescentar esses links desses sites plataformas que eu estou falando agora porque para os professores terem acesso e poderem criar a sua maneira também é eu acho que também outra coisa que talvez a professora esteja se perguntando é como foi colocado lá no google classroom ah no google classroom que importante só foi bem é é tranquilo né onde tem lá as atividades você clica em atividades e embaixo tem a parte para fazer o anexo e daí a gente só subiu o anexo ali e em cima tem a aquele quadrinho que aparece para você fazer as instruções ou não deixa eu até colocar lá na aqui na figura né só um minutinho então quando você cria a atividade você já tem essa opção de puxar um pd quer dizer anexar qualquer material pode ser um pdf pode ser um vídeo e foi o que nós utilizamos ali para para o aluno ter acesso porque daí em cima a gente dá a instrução do que ele deve fazer e daí ele vai clicar após clicar depois ele só vai entregar o trabalho dele que seria responder as questões que nós inserimos ali dentro é aqui com relação as questões né então só para nós fizemos questões bem exemplares assim que não né só para para vocês entenderem mais ou menos qual que é a dinâmica do mapa assim então a gente trabalhou sobre a cerâmica daí uma pergunta ali mais voltada à arte como que ele está vendo aquelas esculturas do museu acrópole é no caso de história eu tentei contextualizar um pouco qual que é a figura do museu para chamar atenção para esses grandes temas né que são próprios da história mas assim acho que depende também qual que é o nível da tua turma como que você está trabalhando com eles época do ano todo esse diagnóstico cabe né o professor claro é só uma sugestão e eu acho que vale mais pelo e eu acredito que essa seria uma aula dentro de um de uma sequência de pedagógica né ela seria uma aula que talvez a gente já tenha dado o primeiro start sobre conhecimento da antiguidade clássica e daí o aluno vai se aprofundar não seria sei lá uma aula 2 ou uma aula 3 né sim e também aqui uma outra dica né que além do Google Arts e Culture a gente tem uma plataforma brasileira que se chama Era Virtual e que também é um projeto bem antigo né desde 2008 eles atuam essa plataforma eu peguei de exemplo do trabalho da professora Silvânia que eu já comentei e ele trabalha com o patrimônio cultural brasileiro então tem muitas informações lá também então vale a pena né se o foco for trabalhar com o patrimônio porque no caso da disciplina de história a gente tem algumas algumas aulas que a gente fala sobre memória histórica e patrimônio já foram trabalhadas no primeiro trimestre é no sexto ano também tem acho que até até uma não sei se é uma aula que foi gravada ou será a próxima que tem uma abordagem também ligada a patrimônio cultural material e imaterial e essa plataforma ela é bem bem legal aqui nós deixamos as referências o material está linkado o material que nós apresentamos hoje está linkado aqui na descrição e lembrando que fica o nosso convite para que os professores dos núcleos regionais enviem suas sugestões e venham compartilhar aqui no canal do professor então acho que seria isso vamos fazer os agradecimentos muito obrigada a todos os técnicos aos professores professoras que estão assistindo também pessoal muito obrigado eu gostaria de fazer uma só um pedido de desculpa nós tivemos uma inconstância na internet no início da web muitos professores comentaram mas o problema essa estabilidade já foi resolvida esse vídeo ficará disponível no canal do professor para você assistir ele posteriormente também caso você tenha perdido alguma informação no início do vídeo ele está disponível um agradecimento muito especial a professora Angélica e a professora Vanessa por desenvolver essa proposta muito muito legal foi muito elogiado o trabalho de vocês ali e eu agradecer a professora também Sueli que está aqui na mediação e estava ali a gente junto nas perguntas ali fazendo desculpa deixa eu tirar um pouquinho um pouco sufocante e agradecer a todos os professores que acompanharam mais essa web mais essa discussão disciplinar seria isso o canal do professor agradece e até o nosso próximo encontro obrigado gente muito obrigada pessoal quem não pode assistir compartilhe também que ele vai ficar disponível dele no canal do professor e aí 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 Obrigado.